Rapaziada, vou entrar aqui com os pedaços dos vídeos aqui que eu fiz no seminário agora em São Paulo aí E aí, pra acrescentar aí no canal, algumas posições aí em Jiu-Jitsu A gente conta muita história, mas de vez em quando a gente tá em ação também Aguarda aí, voce! Eu tô sem treinar, tô sem treinar, eu tô sem treinar, preciso voltar a treinar, preciso voltar a treinar O que você tá falando aí? Eu preciso voltar a treinar, o meu mestre, o mestre... Sérgio Maliburro! Peso no meu ombro, tenta me acertar com a mão, qualquer maneira, qualquer mão Ó, já circulei aqui, já dominei aqui, entendeu? Eu tenho que tá, eu quero só que vocês aprendam a não ter medo da mão E, ó, vem aqui pra ele, aqui eu vou puxar ele, mas vai com a mão pra frente Meus olhos, meu alixo, eu vou tomar uma pancada aqui, ó Vai se colocar as mãos abertas, aí, ó Passa aqui, porque aqui ele me machuca Começa a tentar fugir aí Ó, quando ele começa a fugir, eu venho pra cá Tá, eu sei qual que é o melhor, mas como eu aprendo com... Então eu vou mostrar o approach, o clinch que o Royce faz muito, né? O cara tá em base, o cara tá em base aqui Um, dois, oi Pô, não, eu olho pra trás, eu tô fugindo de você, concorda? Se eu for pra ser você, eu vou achar outra coisa que vai ficar com o outro Tô preocupado no visual, é Mas, meu mestre Sérgio Malibu disse que eu não sou mais bonito, mas agora eu sou envolvente � 15, mestres х 6 7 7 8 7 7 8 8 30 14 22 22